E pessoal, beleza? Bom, hoje estou aqui para mais um vídeo de Perseguição da Pene no Plants vs Zombies 2, vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série de Perseguição da Pene desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima, na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar, certo? E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar, então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Informação hoje, terça-feira, né? Terça-feira que esse vídeo está sendo postado, acredito eu, hoje tem live de PVZ2, inclusive a página da live já foi criada, já deve estar aí no canal, certo? Nós vamos continuar a pirâmide da perdição que a gente fez na última live, certo? Procura a última live aí de PVZ2, eu comecei uma pirâmide da perdição lá e nós vamos continuar hoje na live de hoje, terça-feira, 7 da noite, beleza? Outra coisa, vídeo de amanhã é da Nova Arena, hein? Deixa eu ver aqui, eu acho que é, é isso mesmo, amanhã já é um novo torneio, então amanhã vai ter vídeo de novo torneio, novo torneio que será da Salsola, pra você já começou o torneio, tá? Pra mim ainda não começou, porque eu gravo o vídeo antes, né? Salsola rolante aí, ó, vai ser o torneio onde eu vou fazer vídeo amanhã, amanhã sai vídeo desse torneio, então vamos lá, vamos enfrentar o Zumbão, bora, farm a moeda, né? Zumbão pra farm a moeda, a verdade é essa, o que é isso aqui? Não tem nada aqui, o jogo mostra a notificação e não mostra nada, tá vendo? Bugou aí, ó, ontem eu joguei só ontem e passei as primeiras, vocês viram, né? Aí agora as segundas estão completas, sendo que eu nem joguei, então o jeito é não entrar na perseguição da pena até gravar o vídeo mesmo, vamos lá enfrentar o Zumbão, primeiro nível 1, nível mais fácil, né? Bora, se puder deixar o like no vídeo, ajuda demais, beleza pessoal? E vamos ver E é isso, sobrevive sem plantar nas colônias de fungo, que tá ali na frente, sobrevive e esvazia 5 barras, beleza Eu vou pegar prote... e aqui é de gelo, né galera? Ainda bem que eu lembrei, negócio de gelo, eu preciso de planta de fogo, não preciso? Eu acho que vou precisar de planta de fogo, hein? Eu só tenho aquele bagulho ali, ó, de ataque Ué Tá, então peraí, eu vou fazer o seguinte Vocês sabem que ele é contra o Zumbão? Tem uma planta, não sei se vocês conhecem essa aqui, ó Pero puta, acho que vocês não conhecem não Ela é meio fraquinha, não aguenta nada Mas contra o Zumbão ela dá jeito, tá ligado? Então ela vai ser aí, né? Só que é o seguinte Esse bicho joga o bicho lá pra frente, não é isso? Não sei, não lembro direito Eu preciso de planta de fogo, velho Tá pegando o fogo, bicho Eu não preciso disso, acho que isso aqui talvez seja útil quando o zumbi estiver voando Usar isso aqui, sei lá É... Planta de fogo pra esquentar as outras Eu começo com dois mil e cinquenta sóis Eu vou com essa daqui, galera Pra esquentar a peruputa Só pra isso mesmo E alguma menta? Vamos pegar a menta da peruputa Vai dar certo? Não sei Vamos ver Ó, então eu tenho que bolar um esquema Essa fica aqui Olha a skin que maneira Nem sabia que eu tinha essa skin aí Comprei Olha, maneirão Tem que ficar aqui, né? Pra esquentar as que tiver aqui do lado Estrategia Estrategia Aí vem aqui Vem aqui Vem aqui Se é que tem o bagulho de tempestade lá, né? De gelo Se não tiver, eu coloquei essa planta à toa E se tiver muita tempestade, hein? Acho que é duas Só não vai aguentar Mas sei lá Vamos ver Faz mais uma aqui Vamos nessa Se bem que as da frente aqui vão ficar congeladas, né? Não dá nada de zumbão, é? Tá no meio do gelo Ah, tem sim Olha lá, ainda bem que eu pus Essa planta aí pra 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 esquentar, né? Ainda bem Coitado, já vai morrer já Olha lá, coitado Olha lá Morreu Ô dó Bom, cadê as moedas, jogo? Eu quero saber das moedas Cadê a moeda, jogo? Que bagulho joga o zumbi longe, né? Moeda aqui Aqui apareceu Moedinha Explode os caras Mais moeda, jogo Tá aparecendo pouca moeda Tá, já veio mais uma Vem aqui Tem mais adubo de moeda Mais uma, ok Eu já matei os zumbões 20 vezes aqui, galera Olha lá, o bicho dele perde vida e ganha vida Não tô entendendo A imagem do bicho lá, ó Explode Cadê a moeda? Não tá dropando Usa menta Eu tô cheio de adubo Faz aqui na Enfinós Porque eu não sei se o adubo dela tá Tá acabando, né? Olha isso, velho Já era pra ele, hein? Não queria falar ainda não, mas Deu ruim pra criança Ô dó Não, mas ele não tá dropando muita moeda, velho Já era pra ele tá dropando igual um doido aí Eu vi só umas duas Aí, mais uma aqui Mais um adubo Vou fazer esse adubo na Enfinós Pra garantir que o dela Ela não deu nem pra usar nela, não Então faz aqui mesmo O jogo tá travando, tá, galera? Tá travando mesmo, que Efeito especial Adoidado Olha isso Moeda aqui embaixo Peguei No final do vídeo Se a gente tiver uma graninha boa A gente melhora uma planta lá no Manac Opa, cristal Eu vou adiantar o tempo O barulho tá lento Acho que a gente não vai Sofrer muito ataque aqui, não Tá, dropou mais uma Vou fazer mais Mais vinha Tá travando muito Cês não tão ligado Ô louco Opa, finalmente saiu duas moedas do nada aí Mas tá pouco ainda Mano, olha esse travado Olha isso E olha que adiantei o tempo, hein Adiantei o tempo parece que tá Tá Tá, é mais lento Olha a lentidão disso Meu Deus Tô com o adubo cheio Faz aqui Faz aqui então, vai Opa, mais moedas Boa É bom que eu pego as moedas Não perco as de vista, né Que essa travada toda aí Olha isso Olha, olha a GTX 1660 Peidando aí, ó Pro PVZ2 Segura Vem aqui Ô louco, velho É muito efeito Abaixa, é muito efeito Se eu tivesse jogando isso aqui no celular Mano, eu não passava não Travava no meio do caminho Bom, ganhamos, né Com facilidade, né De boa Verdade é essa Vem você pra cá Mano, eu adiantei o tempo, hein E o tempo até é lento Se eu não tivesse adiantado Tava faltando um minuto ainda Olha isso É recorde, hein No meu aplicativo aqui de gravação Tá marcando 5 FPS 5 5 FPS Vocês têm uma ideia Ninguém segura Olha isso Marque o som do jogo Não esteja bugando A minha voz também Sei lá Me dá essa moeda aqui Valeu GG, né, mano Não tem muito o que fazer, não Estratégia funcionou Deu certo Ó, o escuro da Infinos Foi quebrado ali, ó 1 Caramba, ficou no 1 meia hora Tá Mais moedas Cópias da Carambola Muito bom 2.200 Disparavilha primitiva KEE E Carambola Opa, olha só Ela sorrindo lá Aí, aí, aí Vou fazer o seguinte Vou melhorar ela Se eu não me engano No nível 4 Vocês me falaram Que ela diminui o custo Vamos lá Vai diminuir o custo agora Então, melhor ainda Aí, ó 125 Diminui 25 o custo Aumenta 50 resistência Aumenta 10 o dano Poder do adubo É, aumenta 1 terço E custa 5 mil Só, né, vamos lá Tá aí, ó Custando menos Perfeito Ajuda muito Quando tem, mano Quando uma planta Vai custar menos Você melhora ela Dá um jeito de melhorar Que ajuda Nível 2 Agora, galera Agora Galera Troquei as letras E vamos lá Olha, nós vencemos com facilidade Mas nível 2 Mais difícil, né Vamos ver se o PC vai aguentar Ih, tem menos quadrado de poder ali, ó Eu vou usar aqui A proteção Mano, eu vou manter a estratégia, velho Só que eu perco uma planta, né Qual que eu tava usando? A menta Tá, eu vou tirar essa aqui Vou manter a menta Bora lá A gente monta a mesma Ah, dá pra recarregar Beleza Perfeito Só que a gente tá sem grana, né Eu vou manter essa daqui E vamos nessa Não tá tão ruim assim, não Tá pra ganhar Dá pra perder também Na verdade, é essa 9 níveis Pô, 9 níveis, né No nível máximo Nível 3 Agora era pra ser 7 níveis, não? Ô, louco No final vai ser o que, então? 50 níveis? Eu sei que já tá no cesto Já tamo acabando com ele É verdade essa E o jogo ainda não travou Vou adiantar o tempo pra aproveitar, né Porque senão a gente fica aqui até amanhã O jogo não está travando Vem ser incrível Ô, louco Jogou lá na frente Ó o jogo apelando aí, ó Agora eu entendi a dificuldade, hein Adubo Eu vou guardar esse adubo Porque eu não sei Até quando essa infinose vai suportar aí Para de adiantar o tempo também Né Porque aqui fica mais difícil Ó, ele já perdeu toda a vida Tá dropando moeda Já peguei Realmente aqui tá mais difícil Estão jogando os bichos tudo lá pra frente Tipo, eu vou usar aqui nesse amarelo Mais moedas Faz perupulta lá em cima Explode todo mundo lá em cima Tá, ele já perdeu toda a vida Então é só manter agora É só Manter a segurança ali atrás Peguei mais um adubo Eu vou usar na infinose Pra garantir Que ela tenha um adubo forte aí Peguei mais moedas Agora que o jogo começa a travar Eu vou adiantar o tempo Então a gente fica aqui até amanhã Ele tá porque tem muito peru no campo, né Que Tipo, o zumbão tá parado ali Então só vai acumulando perus ali Se eu não me engano Então Cada vez que vai passando o tempo Vai aumentando o número ali Então Fica cada vez mais lento É Eu vou usar esse adubo Eu vou guardar esse adubo Vamos com calma É muito sol também, né Cristal, valeu Nem queria Quero lembrar de novo É live hoje, hein Live hoje Sete da noite Terça-feira, né Continuando a pirâmide da perdição A página da live Já foi criada aí Provavelmente Só caçar aí no canal Deve estar por aí Definir lembrete lá Pra não Pro YouTube notificar Às vezes ele notifica Opa, pega tudo Boa Menta Mais moeda Aqui tá tropando mais moeda Do que antes Com certeza Cristal também Mais um cristal E dropou mais cristal Do que moeda Parece Moeda ali de 50 De 100 De 100, na verdade A dourada é de 100, né Às vezes eu acho que é de 50 Acho que no PVZ1 Era 50 Não sei GG, pô GG Dropou muita moeda 2 1 E é o fim Nível 2 Concluído Mais 2700 moedas Pra gente Temos aqui 2700 moedas Batata quente E erva espinho E também Perfumo 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 Mais 15 Cópias da carambola Top de linha E agora galera É onde o filho Eu choro e a mãe Não vê A verdade é essa Nível 3 Temos aqui Qual que é a diferença Pouco sol Só 5 cartas Zumbis nível 7 Zumbis fortes Comece com 250 sois a menos Do que o nível 2 Sem adubo Então minha Enfim nós Vai esperar um pouquinho E eu tenho Um carrinho Somente Bora Vamos lá Será que dá Não sei Vamos ver Ok Vou continuar pegando O escudo A questão é a seguinte Tem que tirar A vinha Não Peraí Não Já a vinha Vou deixar sem a menta mesmo Qual que é o nível 2 Zumbis aqui Nível 11 Acho que ele tem 11 de vida Deixa eu recarregar Ver como é que fica Tá Eu vou fazer o seguinte Eu vou tirar Essa E vou colocar Enfinós Aqui Certo Ah não Eu começo com um adubo Tá Já ajuda Não vou adiantar Tempo aqui não Ele tem 11 de vida 11 Ele tem 13 de vida Nunca vi Primeira vez que eu vejo Com tanta vida Assim Mas mesmo assim A pera puta Acaba com ele fácil Mas O problema é o nível Dos zumbis Nível dos zumbis Que é o problema Aquelas Negócios Que jogam o zumbi Pra frente Não sei qual é a distância Talvez a distância É bem grande Olha lá Os zumbis Estão conseguindo derrotar Os perus já Estão vindo pra cima Joga esses caras pra trás Quero nem saber Aquilo ali Quero ver onde vai jogar O zumbi Estou preparado Olha lá na frente Olha Mas é um danado Aqui tem que concentrar Aqui vai ser Complicado Tem que fazer Vinha explosiva Ali ó Nas laterais Pra se o zumbi Passar Joga ele pra trás Tá ligado Olha Ele tá apelando Mesmo O bicho tá Congelando tudo Ainda bem que eu pus Planta de sol Ali Planta de De sol Não De De fogo Ih Passou lá em cima Vamos vinha Veio A vinha veio Perupulta Cadê os adubos Zumbão Ué Ah tá Achei que tinha esquecido Os adubos Boa A vinha explosiva Tá sendo muito útil Nossa ele congelou Tudo ali na frente E agora Tá difícil Aqui não tá fácil não Nossa ele congelou Tudo mano Olha o que ele fez Olha o que ele fez Pô ele matou Meia infinosa Ferrou Cadê minha infinosa Será que ela volta De dentro do gelo Acho que não Velho Olha isso Faz a infinosa aqui Não vai dar não galera Não vai dar não Ah ele não pode destruir A planta de gelo não De fogo Quer dizer Planta de fogo Manter as outras vivas Se não já era Ô Zumbão Precisa de um adubo Zumbão Cadê Só um adubozinho Pra eu manter o controle Aqui Coisa pouca Obrigado Demorou mas veio Faz o adubo Você Ó a gente voltou a ter o controle Recuperamos Estamos de volta Só que a vida dele Só que a vida dele Tá com 4 níveis Ainda E eu preciso Matar ele Em 30 segundos Ferrou Primeira vez Que a Que a Perupunta Não vai conseguir Vou ter que apelar Vou ter que apelar Né galera Aqui não faz nada Esse aqui Na verdade é Ferrou Ele apelou velho Pô ele apelou muito Não vale Zumbão Não vale Faz o adubo Faz o adubo Vai adubo Acaba com ele Dá tempo hein Eu confio nesse peruso Ele acaba com ele Com 10 segundos Na verdade não acaba não Ele tá se protegendo Toda hora lá É um danado Mesmo né Aí é só Não Não vou continuar aqui não Agora não Porque eu vou ter 30 segundos só E Sei lá Não vale a pena não 30 segundos Eu não mato ele Do jeito que ele tá Se defendendo ali Toda hora usando gelo Posso tentar uma vez Vou tentar uma vez Vai Olha lá Usei ela Ela apareceu ali Isso aqui não vai dar não Pô Tá muito forte Esse camada de gelo Que ele usa aí Eu não consigo Atravessar ela não Olha lá Toda hora ele faz Camada de gelo Não Danado Faz o adubo Faz o adubo aqui Acabou o tempo já Posso dar mais Mais uma vez só Vamos lá Vamos apelar Se eu perder Acontece Acontece Vamos time Vamos time Dois de vida Vamos time Pô a vida dele Não abaixa Véio Vem Olha lá Se protege demais É um protetor Agora Agora está começando a baixar Mas a vida dele é 500 de vida Que tem É Não deu Triste Eu não queria ganhar Espera aí Vamos fazer o seguinte Dá para jogar de novo? Acho que não dá não Não dá não Eu ia fazer o seguinte Eu ia usar Eu ia usar O poder Aquele poder lá de início Que a gente escolhe De causar dano no zumbão Porque ali Mano Ele se defendeu muito Que no caso seria Esse aqui Vantagem de retorno a chefe Causa 1.250 Dando a chefe Eu não sei se faria diferença A verdade é essa Mas enfim Né Bom Então é isso galera Perdemos o final ali Porque ele apelou Vocês viram ainda Eu tentei apelar Perdi 50 cristais Mas está de boa Isso aí a gente recupera depois Então é isso Espero que vocês tenham gostado O Pelo Puta não aguentou Zumbão apelou Zumbão apelou Eu achei que ele não conseguiria Vencer o Pelo Puta Mas ele conseguiu É um danado mesmo Né É isso Lembrando Hoje Terça-feira Sete da noite Live De PVZ2 Está aí no canal O link A página da live E amanhã galera É vídeo de Arena Novo Torneio Fazendo um deck Para o novo Torneio Está aqui É aqui Já começou Para vocês Para mim Ainda vai começar Porque eu gravo o vídeo Antes Torneio Salsa Olha o Rolante 3 minutos 750 sóis Força Ervilha São melhoradas E perfurante Não existe aqui A verdade é essa Espero que vocês tenham gostado Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo